Atenção aí a salvação, vocês estão preparados? Quando você já... Atenção aí a salvação, vocês estão preparados? Quando você já... Duas rainhas juntas, duas rainhas juntas, caralho, zona do Brasil. Atenção aí a salvação, vocês estão preparados? Duas rainhas juntas, duas rainhas juntas, caralho, zona do Brasil. Duas rainhas juntas, duas rainhas juntas, caralho, zona do Brasil. Atenção aí a salvação, vocês estão preparados? O coração do Brasil, do Brasil vem, você vai conhecer. Amém.